e agora bem-vindos a mais um episódio de Hogwarts Legacy e continuando a nossa aventura e olha o que é que há aqui dentro já agora estou aqui um baú, mas não é aqui dentro e mais um item não identificado vamos lá mas é o castelo é o nosso quarto secreto identificar aqui os objetos os ítems não é isto, não é isto olha, foi aqui olha, dá mais defesa mas tira-me a ofensa o ataque o resto foi aqui e inferiores também não é assim muito e dá mais ataque o frigo é isto, vou dar, vou dar assim vender o restante eu tenho que ter dinheiro para aumentar a a vassoura e agora deixa cá ver não é isto, não é que é que eu ia é aqui que eu ia agora é sete mil e quinhentos obrigado por parar aqui espero te ver novamente agora é talentos não tenho nenhum ponto acho eu não vamos cá ver as quests o que é que tem vamos fazer esta aqui que sejam eu 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 E aí E aí Ela é devastada. Ela só deixou seu pai de novo. Eu fiz isso para ela. Sebastião, Anne não pode ter a ideia de te dar, mas... O que? Te dar me em? Ela viu o que aconteceu. Eu vou te dar um tempo para pensar, Sebastião. Me diga em. Sebastião! Você ouviu isso? Você viu o que aconteceu. Eu nunca queria me desculpar meu pai. Eu sei. Eu não acredito que ele foi embora. Como as coisas se mudaram tão errado? Eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer... Oh, Anne. Eu só estava tentando me ajudar. Eu não posso deixar agora. Anne precisa ser mais do que nunca. Você entende? Você pode falar com o Ominous. Faz ele entender. Ele escuta para você. Eu preciso estar com Anne. Não se preocupe, Sebastião. Eu vou falar com o Ominous. Obrigado. O que tu fizeste não se faz, pa. Eu estou feliz que nós nos juntamos. Pobre Sebastião. Ominous. O que um burro. Eu não acredito. Depois que eu te vejo, eu fui direto para o Hogwarts. Antes de ter tempo para falar com o Black, eu ouvi de Anne. Eu fui para o Feldcroft e encontrei ela com o Solomão. Ela estava com medo de irse. Ela estava com medo. Uma parte de ela quer Sebastião enfrentar as consequências. Uma parte de ela não consegue o pensamento. Eu não quero perder Sebastião, mas... Eu não acho que nós temos uma escolha. Nós não temos uma escolha. Você está certo. Você foi certo o tempo todo. Eu gostaria que eu não tinha sido. Se nós fazemos isso, nós não podemos ver Sebastião novamente. Eu percebo isso, mas é o melhor coisa para fazer. Ele matou o meu irmão. Nós tentamos justificar os seus movimentos todos os passos, mas... Isso tem sido muito longe. Isso tem que parar. Muito bem. Deixe-me, eu vou dizer o Headmaster. Farei para agora. Eu vou estar em contato. Ele tem que ser punido pelo Google, por aquilo que ele fez. Ele tem que ser punido pelo Google, por aquilo que ele fez. E aí Ela tem que ser punido pelo Google, por aquilo que ele fez. E aí E aí E aí oooo A CIDADE NO BRASIL Claro, a bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information Chega a ver como é que eu vou abrir isto This place could do with a bit of pruning, let's look around Bobada Incendio Is that a... It is I believe I know what must be done Do you recognize the head sculpted there? That's a head? I can't say that I do It appears to be a fearsome beast known as a graphorn And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward That's what Professor Racker meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts It would seem so I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby They call him the Lord of the Shore I suspect you'll need to bring him here What happens next, I can't say Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes Years ago At Stonehenge, of all places The Ministry still owes me for that favor It can be difficult, of course They are massive, after all But it's not impossible It's my experience that many of your spells will have no real effect You'll need to wear him down If that's what must be done, I'll do it Excellent I know this area well enough When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place Now, Professor Racker made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own So, I shall wish you good luck, and wait for your return in the map chamber Okay, I've been playing until Eh Seems a pleasant enough little place Rebellion Alohomora Rebellion 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 O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 O que é? E E E é isto Oh Here's one of those tables professor Shaw mentioned Bombard 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 Tchau, tchau. Tchau. Lupush. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Ora. Isto. Isto. Visto. 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 Não, não. Vamos lá. Visto. 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 Tchau 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 É que, nada, tira energia sem ser o fogo e estas coisas incendiárias O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Coz nas coisas a chupa... Opa, ainda mais sim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isto? Tchau. 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 Tão boa, nem me tocou. A segunda é o que se viu. Ai ai ai... Oh! Tão boa. Já vi o que ele estava a fazer. É... Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ah. Eu acho que assim que lhe tiver a hipótese, vou lançar com uma Ancient Magic, por aí que se vê. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tudo isto há mais de 30 minutos, pá. Ah... Ah, peraí isto. Meta, friend. Tchau, tchau. 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 E aí, stoppa. Tchau. 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 Não tem nada de ver, o que mais é isso? Confrigo! Defender! Bombardar! Confrigo! Existe! Defender! Incendio! Defender! Bombardar! Defender! Defender! Bombardar! Tchau, tchau. 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 Opa, finalmente. I need your help, friend. I need to race that, my friend. I need your help, friend. I need your help, friend. And now I need to go to the OpenSafe, to the camera of that kind of thing. I need your help, friend. Thank you very much. Thank you very much. And until the next episode. See you next time. Bye.